É só ouro, só ouro, isso você vai lá Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, fogmobis, fogmobis, I love amor Ela diz, fogmobis, fogmobis, I love amor Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, fogmobis, fogmobis, I love amor Ela diz, fogmobis, fogmobis, I love amor Ela diz, fogmobis, I love amor Ela diz, fogmobis, I love amor Eu acho que não love, por mais que eu prove Essa danada só quer me usar Com esse jeito saliente, tão indecente Ela faz tudo pra me machucar Eu cansei de correr atrás, já sofri demais Tô decidindo o que que eu vou fazer Vou arrumar um outro alguém, que me faz um bem Aí você chorando vem dizer Oh baby, não me deixa não Baby, não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby, não me deixa não Baby, não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby, não me deixa não Baby, não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby, não me deixa não Baby, não, 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 não me deixe nessa solidão Eu assumi meu love, love, por mais que eu prove Essa danada só quer me usar com esse jeito saliente Tão indecente, ela faz tudo pra me machucar Eu cansei de correr atrás, já sofri demais Tô decidindo o que que eu vou fazer Vou arrumar um outro alguém que me faz um bem E agora vi chorando me dizer Oh baby, não me deixa não Baby, não, 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 não me deixe nessa solidão Baby, não me deixa não Baby, não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby, não me deixa não Baby, não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby, não me deixa não Baby, não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby, não, 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 não Olha o teu jeito inocente E eu tão carente Foi me apaixonar Mas é complicado Pois eu sou casado e não posso negar Olha, não posso esconder Eu amo você, não dá pra negar Eu digo que não Mas o coração vai me entregar Chama papai, vai, vai, vai Tô apaixonado por você, morena Ah, ah, é tão complicado Pra mim vale a pena Ah, ah, eu tô apaixonado por você, morena Ah, ah, é tão complicado Pra mim vale a pena Ah, 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 ah Essa aqui meu futuro prefeito Vale o teu jeito inocente E eu tão carente Fui me apaixonar Mas é complicado Pois eu sou casado E não posso negar Olha, não posso esconder Eu amo você Não dá pra negar Eu disse que não Mas o coração vai me entregar Diz aí pra mim assim, ó Tô apaixonado por você, morena É tão complicado Pra mim vale a pena Eu tô apaixonado por você, morena Ah, ah, ah É tão complicado Pra mim vale a pena Ah, ah, ah Aê, menina Só tem que saber que eu tô apaixonado, tá bom? Arrocha Solta Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu, minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Eu e você já tava escrito Nas estrelas É amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito Eu e você já tava escrito Nas estrelas É amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu, minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Por que deve é Eu e você Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito Nas estrelas Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximo Por que que eu fui me apaixonar Eu ia me apaixonar por você Eu ia me apaixonar por você Talvez se não tivesse a gente Não funcionou Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei 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 Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Tão tarde Tão tarde Pior que cair de cavalo é não te ver Ô, morena, saudade Despeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra Ai, meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Sem tu minha vida Ô, saudade da bexiga Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta pro seu galego Pior que cair de cavalo é não te ver Ô, morena, saudade descer Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra Ai, meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Sem tu minha vida Ô, saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Ei, DJ Ei, DJ, isso é Zé Mariano, eu vi JNB Produções e Eventos Nilson Miranda O Grupo ERA O Grupo Eira O Grupo Eiras Crede Arroja aí, menino Chama! Meu bem, que saudade que dá A noite quando vou deitar Eu viro um cachorro no cilho Eu viro um cachorro no cilho Viro um lobisomem Eu viro um cachorro no cilho Eu viro um cachorro no cilho Não precisa ligar Mas quando cê bebe, cê chora Diz que eu sou seu homem Fica pelada Só pra decitar Eu viro um cachorro no cilho Viro um lobisomem Se for pra brincar Não precisa ligar Mas quando cê bebe, cê chora Diz que eu sou seu homem Fica pelada Só pra decitar Eu viro um cachorro no cilho Viro um lobisomem Subiu! Vai, 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 vai Me desagiar Eu viro um lobisomem Se for pra brincar E não O abençã É um negócio bom Isso é Zé Malhada ao vivo, hein É só um ouro, só um ouro Bora meu patrão Nilson Miranda O Erascraft Bota pra descer Hoje tem forró, tem piseiro A noite inteira eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra adorar Chama, chama elas que elas vêm Toca e forró, bota elas pra dançar, dançar A loira, morena e a ruiva 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 Chama, papai Isso é Zé Malhada ao vivo Alô, meu patrão Nilson Miranda da Ueira Estrada Grupo JNB Produções Isso é Zé Malhada ao vivo Assim, ó Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar, dançar Chama, chama elas que elas vêm Toca e forró, bota elas pra dançar Assim, vai, vai A ruiva, morena e a loira A morena e a ruiva A morena e a loira A loira, morena e a ruiva A morena e a loira A morena e a ruiva A morena e a loira 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 Ei, meu vaqueiro Nilson Miranda Me diz agora Como é o seu nome Oi, sou um homem Sou feliz e educado Não sou casado E o que você está vendo Se hoje eu estou bebendo É porque tô apaixonado Eu tô bebendo Pra matar esta saudade Pois é verdade O que eu sinto por dentro Eu não aguento Viver longe de você Pra mim é maior prazer Tá com você em todo momento E o telefone agora eu vou desligar Porque quero te encontrar E beijar seus lábios de mel Não sou fiel Mas me tornei prisioneiro Mulher que ama vaqueiro Nem o pé dá-se no céu Não sou fiel Mas me tornei prisioneiro Mulher que ama vaqueiro Nem o pé dá-se no céu Ei, meu vaqueiro Nilson Miranda JNB Produção E bora, meu vaqueiro Cezé Malhada, eu vejo Cantando, vaquejando, meu Brasil Só um ouro, só um ouro E diz agora Como é o seu nome Pois sou um homem Sou feliz e educado Não sou casado E o que você está vendo Se hoje eu estou bebendo É porque tô apaixonado Eu tô bebendo Pra matar essa saudade Pois é verdade O que eu sinto por dentro Eu não aguento Viver longe de você Pra mim é maior prazer Tá com você em todo momento E o telefone Agora eu vou desligar Porque quero te encontrar E beijar seus lábios de mel Não sou fiel Mas me tornei prisioneiro Mulher que ama vaqueiro Nem o pé dá-se no céu Não sou fiel Mas me tornei prisioneiro Mulher que ama vaqueiro Nem o pé dá-se no céu Alô, minha vaqueira Mãe do meu Brasil Minha turma boa E o Eira do meu Piauí Tamo junto Somo Ei menina Tá com saudade, é? Então pega o Guanabara e vem, danada Isso é Zé Malhada, ouviu em nome do grupo JNB Produções E o Somirado, elas grata com nós Chama assim ó Só o ouro, só o ouro Tu tá com saudade do beijo gostoso Seu corpo colado no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a bala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem